O fato é curioso pelo plano do bandido para conseguir chegar ao objetivo do crime. Mas antes de te contar como ele conseguiu, esse é o suspeito de 21 anos. O homem chegou à central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, algemado. Ele dormiu dentro de um dos maiores shoppings da cidade, porque queria furtar uma loja de celulares. Ele só não contava que o centro de compras tinha monitoramento e, o pior, não imaginava a possibilidade de ter vigias noturnos. O planejamento do crime foi feito horas antes do shopping fechar. O homem entrou como se fosse um cliente comum, foi no banheiro e ficou lá até que desce 10 horas da noite. As lojas encerraram o expediente, os funcionários foram embora, mas os seguranças permaneceram no local para azar do homem, que planejou tudo, mas esqueceu desse detalhe. Para os policiais, ele contou até que tirou um cochilo. Depois acordou, desceu até o piso onde ficam os comércios de serviço e também dá acesso ao estacionamento. Escolheu uma loja de celulares, arrombou a porta de vidro e lá pegou um carregador, um fone de ouvido e também um celular que estavam no balcão. Tentou sair rápido, mas os seguranças perceberam e chamaram a polícia militar por volta de duas e meia da madrugada. Ao consultar os dados do preso, viram que ele já tinha quatro registros criminais por furto e estava em liberdade só há seis dias. Em menos de uma semana, o destino do homem se encontra com o passado e ele volta para o presídio.